Se vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham esse alma Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham esse alma Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Se não me encarar, se não me segurar O que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra...